Música Alô Bahia Carabolino Chegou no Brasil em busca de aventura Acuado pelas lindas índias Ele tira o seu vaca-marte do amor E grita para todo mundo ouvir Quebraê, quebraê, óbvio, açaê Quebraê, quebraê, óbvio, açaê Joga pra cima, sai do chão, galera Vai, vai, vai Que galera é essa, meu irmão? Eu vou arrasar, me desce, vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Vem, papá, do lar, te traga, de aê, e rética O louco no pelo, do do iosmar Te babada no peito Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do dragão No maior brilho do planeta Eu faço tudo pra te dar Eu saco o dito na poeira de porão Eu balancei a porta, bamba Eu pendurei Joga pra cima, quero ouvir Quebraê, quebraê, óbvio, açaê Quebraê, quebraê, óbvio, açaê Quebraê, quebraê, óbvio, açaê O asa chegou O asa lutou O asa lutou O asa lutou O asa virou O asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa É asa É asa É asa O asa me desce de Vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir Te namorar, vida bandida Tem babácula, chiclete, aê E rética, o louco no pelo Do do iosmar Te babada no peito Vamos decolar Nesse avião Sentir o fogo Do dragão No maior trinho Do planeta Faço tudo pra te dar, meu grande amor Sabo de toda poeira do porão Eu balancei a porta, bamba Eu pendurei Você Quebra-lhe 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 O asa chegou O asa chegou O asa formou O asa voou O asa virou O asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa É asa É asa Vocês Quebra-lhe 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 O asa e Quebra-lhe Quebra-lhe O asa e Quebra-lhe Quebra-lhe O asa e Quebra-lhe O asa e A CIDADE NO BRASIL